Senhor, que a Tua vontade e o Teu querer Seja realizada no nosso viver Se quiser me provar, eu aceito Pois há tempo pra sorrir E pra chorar Eu quero ser fiel a Ti em todo o tempo Mesmo com as coisas fora do lugar Eu quero ser fiel a Ti Se dizer assim, Senhor Mas quero ser fiel a Ti Se dizer não também Eu quero ser fiel a Ti em todo o tempo Pois jamais vou Te negar Adoração Suporto os ventos As tempestades Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Suporto os ventos e eu suporto As tempestades Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade O Teu querer em mim O Teu querer em mim O Teu querer em mim Eu quero ser fiel a Ti Eu quero ser fiel a Ti Se dizer sim, Senhor Mas quero ser fiel a Ti Se dizer não também Eu quero ser fiel a Ti Eu quero ser fiel a Ti em todo o tempo Pois jamais vou Te negar Adoração Suporto os ventos As tempestades Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Suporto os ventos e eu suporto As tempestades Mas faz Tua vontade Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Suporto os ventos As tempestades Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade Suporto os ventos Eu suporto as tempestades Mas faz Tua vontade Mas faz Tua vontade Faz Tua vontade Faz Tua vontade O Teu querer em mim Senhor pode fazer O Teu querer em mim Independente da situação Faz Teu querer em mim Eu suporto as tempestades O Teu querer em mim 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 Agora